Oi! Hoje eu vim dar três dicas de tipos de conteúdos que podem te ajudar a melhorar o inglês. Então, eu sempre odiei inglês e nunca imaginei que depois, assim, acho que de seis meses aqui, até menos, depois de três meses aqui, eu ia conseguir estar consumindo um monte de tipo de conteúdo, do tipo livros, terminando livros tipo em dois dias, indo ao cinema, assistir filme sem legenda e acompanhando filme, entrevistando pessoas em inglês como jornalista. Então, eu vou compartilhar com vocês qual tipo de leitura de áudios e de programas de televisão que me ajudaram a chegar até aqui. Eu acho que a primeira coisa com leituras é escolha leituras que você esteja interessado no assunto, mas vá com calma. O primeiro livro que eu comprei aqui nos Estados Unidos foi esse aqui, ó. Ai! É tão grande que eu nem consigo mostrar. Da Frida. Só que olha a grossura. Até hoje eu não li. É um livro que tem quase 500 páginas, se não 500 páginas, e é uma biografia em que o autor usa alguns termos, algumas palavras, que são mais pesadas. Mas eu também quero falar dos que deram certo. Esse foi um dos primeiros livros que eu consegui terminar todo em inglês, e ele é uma coisa mais fofura, porque ele tem a história de 100 mulheres que mudaram o mundo, mas ele também tem desenhos maravilhosos da própria autora. E ele é bom, porque ele tem os textos aqui, ó, são pequenos, dá pra ler de 2 a 3 por dia. E é uma leitura também, assim, sem muito compromisso. Se depois ficar um tempo sem ler, tu pode voltar pra ela, que não precisa se inteirar, né, do que tava antes. As histórias são pequenas e elas começam e acabam em si mesmas. Isso não é uma dica, tá? Não é uma regra, na verdade, é só falando como é a minha experiência. Quando eu tô lendo um livro, ou quando eu tô ouvindo alguma música, ou quando eu tô vendo algum filme, eu não gosto de estar fazendo tarefas ao mesmo tempo, assim. Eu gosto de curtir a experiência, por mais acadêmico e científico que seja o assunto do filme ou o assunto do livro, eu gosto de estar concentrada no assunto, não fazendo anotações e tá pensando em adquirir vocabulário. Eu acho que, pra mim, adquirir vocabulário é ler a palavra muitas vezes, entender ela no contexto, e se eu tô com o meu celular perto e eu tenho muita dúvida, é uma palavra muito diferente, eu costumo procurar no Google Tradutor, mas eu não anoto em nenhum lugar, eu não risco os meus livros, mas, de novo, isso é uma experiência bem pessoal e que, a contrária, é o que a maioria dos professores de inglês dizem pra gente fazer. Esse livro aqui também eu comprei agora, mas eu fui me dar conta que ele tem um formato parecido com o outro, que é legal pra pessoas também que estão aprendendo. O nome é Se Eu Pudesse Dizer Apenas Uma Coisa, e ele é uma coletânea de conselhos que o autor, o Richard, recebeu de várias pessoas interessantes, importantes, famosas, e aí o formato dele é assim, ó. A ilustração, a história da pessoa ou de quando o autor encontrou essa pessoa, alguns conselhos que a pessoa deu, e aí depois o conselho principal tá em letras maiúsculas, ó. Tem dias que eu não tenho paciência também pra ficar lendo uma leitura muito pesada, porque ainda a leitura em inglês pra mim ainda não é como a leitura em português, que é super natural, né? Em algum nível eu tenho que tá pensando sobre as palavras, sobre o que eu tô lendo e tal. Então, esses livros que são menos cansativos são ainda os ideais pra mim, assim. Mas também pra dar esperanças pra os que estão também na fase de aprendizado, eu ganhei esse livro aqui num programa de televisão que eu fui, e a autora tava lá e ela deu o livro pra todo mundo. Ele é um livro que tem 270 páginas e, depois de quase dois anos aqui, foi o livro que mais me fez ter a experiência de leitura perto da minha leitura em português, assim. Eu li ele em dois dias, foi muito fácil, muito bom, e eu indico pra todo mundo. Agora vamos pras dicas de áudio. Eu acho que no Brasil a gente não tem tanto a cultura do áudio como eles têm aqui nos Estados Unidos. Eles têm muito audiobook, eles escutam muito podcast, nunca me indicaram podcast os meus amigos, eu nunca escutei também no Brasil, então eu acho que é uma coisa bem deles. E uma coisa fofa que eu quero mostrar, quando eu tava em São Francisco, eu conheci um vizinho, ele era um senhorzinho, assim, ele tinha uma cadelinha e eu passeava com o Tobias, a gente se encontrou e eu contei pra ele que eu tava aprendendo a falar inglês. E no outro dia tinha uma sacola na minha porta, dentro da sacola tinha um monte de CDs e esse disc-man, vê se não é fofo, dele dizendo que aquele presente era pra me ajudar a aprender inglês. E aí mesmo que eu descobri esse mundo super legal das histórias contadas, né, em áudio. Aqui é um set de músicas que ele me deu, do Leonardo Cohen, mas filósofo que é, todas as músicas têm alguma história muito legal. E esse aqui eu achei muito fofo. Que são pessoas narrando histórias, a maioria são na primeira pessoa e alguns são entrevistas. E eu adorei. E adorei também o gesto dele, né? Mas uma versão mais atual disso são os podcasts que, por exemplo, nesse meu celular que é novo, já vem um aplicativo nele que a gente tem acesso a vários áudios. Mas eu sei que, tipo, tem a Apple Store também vende audiobooks, também vende podcasts. Mas uma coisa muito legal pra quem tá fazendo prova de TOEFL, qualquer prova de inglês, na verdade, mais acadêmica, mais científica, é o TED Talks, que também tem um aplicativo pra colocar no celular, que são falas de 15 a 20 minutos de pessoas super interessantes, de teorias de todos os campos. Eu ponho em inglês, com a legenda em inglês. Algumas vezes eu só escuto e outras vezes eu acompanho a legenda, mas também é uma coisa bem legal, assim, de se fazer, pelo menos uma vez ao dia, escutar um TED Talk, que além de aprender o inglês, nos inspira pra um monte de coisas da vida, das relações, dos trabalhos. Agora eu vou dar uma dica, que não é novidade pra ninguém, mas que eu não poderia deixar de dar. Sim, assisti Friends. Eu tive muita sorte, porque eu não gostava de Friends também antes, todo mundo amava, e daí quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha todas as temporadas disponíveis, e todos os capítulos nunca vistos. E eu lembro que depois que eu comecei a assistir, eu fui pra minha aula de inglês, e o meu colega me perguntou um dia, nossa, Bruno, o que que tu tá fazendo, que teu inglês tá tão melhor? Assistindo Friends. Outra coisa legal também é variar os formatos de televisão que a gente assiste. Quando a gente tá em outro país, e esse país é uma língua muito diferente da nossa, é legal assistir noticiário, é legal assistir programa de auditório, coisas que são do teu interesse também. Pra mim, como jornalista, o formato dos jornais aqui de televisão são muito diferentes dos nossos no Brasil. Então, de novo, eu tô prestando atenção no formato, eu tô aprendendo uma coisa que é interessante pra mim, mas também tô consumindo conteúdo na língua que eu preciso aprender. Bueno, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso não são necessariamente dicas, é mais eu compartilhando coisas que eu gosto de consumir, que são fáceis pra mim consumir como aprendiz de inglês. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau!